Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, a gente vai estar passando aqui pela minha track, eu vou estar mostrando alguns conceitos aqui de progressão de bateria, progressão também de synths, então se você tem interesse aí em desenvolver melhores progressões das suas tracks, fica comigo nesse vídeo. Para começar, eu faço primeiro o desenvolvimento do loop cheio aqui, o loop mestre, ou verso cheio, como vocês preferirem chamar, que é a parte mais cheia da track, eu vou soltar um pedaço aqui só para vocês estarem por dentro. Então como a gente pode perceber aqui, o loop já está bem cheio, principalmente as baterias, aqui já tem um arp subindo, alguns synths, e é isso que a gente vai buscar construir no primeiro loop mestre, no caso, no loop mais cheio da track. A partir dele, a gente vai começar a distribuir os elementos e fazer as progressões aqui, por exemplo. Eu tenho meu grupo de drums aqui, que eu vou mostrar as progressões dele aqui primeiro. Tem alguns synths, talvez eu vou tocar algum delay do synth aqui, mas vamos focar na bateria aqui mesmo. Vou trocar do verso 1 aqui. Tchau. 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 Então, percebe que do começo da track aqui, o que a gente fez primeiro? Progredimos algumas baterias, no caso aqui, eu comecei com os hi-hat, comecei com os hi-hat, e também esse plugzinho meio percussivo, aqui eu dei uma brincada no pitch dele. Umas perkzinhas também, só para dar um groove na track. Aqui já entrou um snare hole subindo, preparando para entrar aqui, no caso, no verso cheio, e também já mudou, por exemplo, o groove dos hi-hat. Aqui, mudou um pouquinho o groove dos hi-hat, aqui já entrou umas variadas. Aqui já entrou umas variadas. Aqui, mudou um pouco de filtro e também faz automação de volume aqui do snare hole. E ele ajuda bastante no aumento da tensão aqui no final dos compassos, para ter mais peso e a pista também perceber que está vindo outro verso, no caso da música. Esses drum fills aqui, eu já ensinei como fazer nos vídeos anteriores, e é bem interessante também sempre usar no final dos compassos. E aí, no verso cheio, sim, entra todos os hi-hats aqui, já muda o groove também do hi-hat, percebe que cada compasso ele vai mudando um pouquinho. Aqui não tem variações, daí da metade do compasso para frente aqui já tem algumas variações aqui. Aqui, o nome disso é progressão, a gente vai progredindo, até chegar a parte aqui que vai estar todo mundo mais cheio aqui, tá ligado? Por exemplo, é como num filme, no começo aparecem alguns personagens e tal, e depois eles somem, né? E aí, mais para o final do filme, começam a fazer sentido os personagens que apareceram no começo. Então, é essa a teoria, tá ligado? Vamos ver o que mais que a gente colocou aqui, ó. Entra um clapzinho e tal, entra os hi-hat open, no caso é o verso cheio das baterias aqui. Eu vou, agora, vamos dar uma olhada nos synths aqui, ó. Vê como que já, tipo assim, se eu nem ligar os synths aqui, já fica bem legal, a track bem conduzida até a parte cheia aqui. E, ó, já temos três compassos de 64 batidas progredidos já. Agora vamos dar uma olhada nos synths. Ó, aqui, ó, da intro, tem um synthzinho aqui que ele fica com bastante reverb e no final aqui eu faço uma brincadeirinha com ele aqui, só pra conduzir. Mas ele, bem dizer, conduz esse compasso inteiro ali meio que fazendo uma ambiência e tal. E um chatezinho de borracha aqui, ó. Esse aqui, no caso. Um chatezinho de borracha mesmo. Olha só, uma coisa interessante, por exemplo, esse synth aqui, que é o synth-fio que eu chamo, eu tirei ele a partir de uma melodia que eu criei lá no loop cheio, tá ligado? Olha só como ele conduz legal com reverb e tal, alguns efeitos até o final do compasso. Vamos lá. 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 Aqui tem alguns efeitos aqui normal. é o at noise subindo e tal risers uplifters e o que mais que a gente tem aqui ó tem esse cintezinho aqui que eu usei um preset mesmo do sério pra tá dando uma transição que está fazendo uma transição e eu gosto sempre de filtrar os graves no final dos compassos aqui para dar uma uma cara um pouco mais profissa também para track e aqui no kickbase a gente também meio que que fez uma uma quebradinha aqui no meio do compasso meio que só pra mostrar que está acontecendo o tempo ali tipo que ele faz parte do compasso por exemplo aqui é um compasso de 64 batida mas se às vezes o cara não não criar por exemplo um cint ou não fazer alguma coisa aqui nessa metade de 32 a pessoa não vai perceber que está correndo a parada parece que vai ficar mais repetitivo então é sempre bom progredir algum elemento ou às vezes dá uma quebrada no groove tá ligado vamos dar uma olhada aqui o que mais criei esse cintezinho aqui que eu já mostrei no caso com bastante delay aqui reverb pra fazer a condução aqui a transição do verso 1 para o verso 2 percebe que aqui entrou os hi-hats ali que a gente já tinha visto e a perk fazendo uma brincadeirinha e olha aqui é um compasso de 64 batidas nesse compasso de 64 batidas a bateria até até a metade do compasso veio de uma forma e depois ela progrediu entrou um pouquinho mais de notas no mid dos dos pratos e tudo mais e foi progredindo e aqui no simples vamos ver o que a gente já já criou aqui e tem esse sintezinho que eu tirei numa cível aqui o que também daria pra pegar um loop de sint e pegar um pedaço só e fazer alguma coisa pra gente tá jogando aqui nessa conversa que mais que tem aqui dá uma olhada tem esse shotzinho aqui vou fechar os dois que é esse cintezinho com uma cara meio fm meio analógico o que que fica tocando sempre por conta daquele roteamento de de spam que a gente faz no começo do projeto que também eu já falei no vídeo anterior aqui e daí ele acaba ficar meio que tipo assim se tu sola um canal ele toca sempre o clique junto independente de solar só um canal o que mais ó a gente tem esse arpe e aí sim veio o arpe cheião aqui é esse arpe que eu só mudei algumas notas é um arpe parecido com o que eu usei no loop cheio aqui só que eu mudei algumas notas e mudei um pouco no mid também só pra ele fazer meio que a transição aqui da parada o que mais que a gente pode tá tá vendo aqui usei alguns sentidos no reverso também pra chamar aqui e auxiliar o suplifter riser no final dos compassos aqui mas olha só como não tá complexo a parada aqui ó tem um loopzinho de de sint que eu picotei aqui tem um stabzinho e esse loopzinho rolando aqui tal da metade do compasso pra frente mesma coisa que a bateria alguma coisa mudou metade do compasso pra frente que aconteceu entrou esse arpe aqui ó tipo não ficou o loop de de sint ali dois compasso de 32 inteiro tipo ele ficou mas também não ficou só eles entrou um novo sint aqui no caso o arpe entrou esse arpe aqui que eu chamo de arpe astrix porque lembra um pouco e é bem influência dele esse tipo de artes aqui um desses sintes aqui que tá no reverso aqui esses frizz nada mais é do que um pedaço desse arpe que entrou aqui no reverso e com reverb só pra chamar e antecipar um pouco pra gente saber que ele vai entrar aqui na parada e da parte cheia depois da parte cheia o que acontece e eu já vim progredindo tal três compasso de 64 aí eu costumo fazer um contraste que é onde que eu tiro por exemplo tá vindo cheio eu deixo seco eu dou uma secada corte os elementos deixo só algo em síntese tal e alguns grooves de bateria não todos os pratos abertos também pra dar uma quebrada e chamar a atenção da pista geralmente eu faço isso para chamar atenção da pista pra prestar atenção no break da track no caso né aqui tá vindo a parte cheia vou soltar a metade pra frente aqui ó até aqui só um estado vizinho de sint aqui um pouco diferente e as baterias ali fazendo alguns shots também meio que de cinemática como tudo tem que ser padrão da metade do compasso pra frente eu já faço a progressão aqui também na bateria de novo faço o snare roll aqui subindo faço alguns risers também subindo ali pra gente finalmente chegar no break 1 então é e aí tem algumas coisas assim essa é uma track que tá mais minimalista aqui no início por exemplo tem poucos sint não tem muito sente ó tem poucos sint eles não ficam se repetindo tanto tempo assim aqui no contraste ó só alguns shots de sint com reverb depois entra aqui também uma flauta né e no break aqui então é o filtro né no caso o kick bass deixo rolando e aí vou vou criando as paradas aqui é eu não vou mostrar a track inteira aqui porque senão ficaria um vídeo muito longo mas eu espero que esse pouco que eu mostrei aqui tenha a muito aberto a mente de vocês tenha levado algumas ideias aí de progressão ideias bem básicas mas que funcionam e essa ideia do contraste aqui também é bem interessante tipo depois que a música tá vindo cheia se tu cair no break do nada às vezes as vezes a pista não presta atenção tá ligado às vezes tu precisa roubar a tensão da pista para ela sim prestar atenção no break e eu faço isso com contraste se a música tá cheia eu costumo ir ali e dar uma secada criar um groove diferente e é isso aí galera se vocês gostaram dessa dica aí não deixe se inscrever no canal deixe seu like aí no vídeo comenta que você achou se você gostou ou não deixe sugestões vou tá aceitando sugestões para novos conteúdos e até o próximo vídeo E aí